Cansado de sofrer aí no GTA, sem dinheiro, sem carro, sem status? Então adquira sua conta Upada com Mokei Mods, contato do WhatsApp aí na imagem e na descrição. Falando que veio do canal The Tony Gamer, você ganha um super desconto. Então corre lá e adquira sua conta. Fala pessoal, beleza? Aqui é o The Tony, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje trazendo uma corridinha aí do Bristol de número 48. Então não esqueça de deixar aquele like favorito e compartilhar esse vídeo entre seus amigos, tá certo? Quem tá participando aí da corrida é o Leidson. Fala aí Leidson. E aí galera? Beleza, o Família tá de espectador aí, né? Porque ele tá com a internet da Xuxa aí, né? Tá dando pau aí, né? Musica Parcentral agora, mano. Mas vai entrar na próxima aí. É isso aí, mano. Leidson aí, Vinicius Doido, Mickey, Igor e tal. Os pessoal aí. Vamos que vamos, mano. É fantasma, né? É, essa aqui é fantasma. E se for curta, a gente repete aí. Coloca... Coloca GTA. Vai, vai? Até que tem pouca pessoa no comando comparado ao número que tem no canal. Né? Chega a mil agora e a gente só tá com 150. É que muita gente que é inscrito no canal, às vezes só assiste por gostar mesmo de assistir, né? É. Às vezes tem muitos aí que não tem nem GTA, nem nem videogame. Às vezes só por assistir mesmo. Eu mesmo no começo, eu assistia canal de YouTube, mas eu não tinha jogo, nem GTA, nem nada do tipo. Eu só assistia. Eu gostava de assistir, eu gostava dos reis e tudo mais. Ah, rodei já, mano. É, eu também aqui já tomei no... quase tomei no rabo, mas consegui me ajeitar aqui. Pô, tem umas arvorezinhas bem... sabe? Bem no meio. É. É. Às vezes até o galho, quase pra se rodar. Aí, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Quase. Vai aqui. Opa. Freia, freia! Ah, mano, vou capotar aqui. Ah, ajeitei o carro, ajeitei o carro, coisa mais linda. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Ah, mano. Ah, que pedrinha filha da mãe. Ah, mas eu consegui virar o carro a tempo. É. O checkpoint não bugou. O checkpoint não bugou. Vamo que vamo, mano. Êêêê. Um minuto. Ajeitei quase rodando. É, um minuto de silêncio aí pro família. Hehehehe. Ah, ah, ah. Que hora. Ah, mano, eu bati... Nossa, eu bati no nada aqui, mano. E pra... E brecou o carro, mano. Quem tá atrás de mim aqui, ó. É o da bom. Vamo correr aqui. Vamo correr. Ah, não acredito que eu virei assim, mano. Vamo lá, vamo lá. Queria ficar no pod. Ai. Ai. Ai, eu não sei se eu vou alcançar o cara, mano. Peguei a onda aqui na hora, mano. O cara me passou ali na ulti, no... Quase no final ali, mano. Que merda. Ai. Ai, eu tô no pódio. E o carro dele vai voar. O carro... Ai, já era. Fudeu. Ah, não. Fui pra quinta agora. Ai, os caras tão nadando. Bora, bora, bora. Bora, bora. Eu tô embrazado aqui. Ah, não. Não, onda. Não, onda. Não, não, não. Ah, não acredito, mano. Eu ia rampar uma pedra se a da mãe me bloqueou, mano. Vai, vai, vai. Eu sei. Isso aconteceu comigo. Ai, de novo comigo, mano. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Aí. Agora vai. Peguei. Cheguei em segundo. Eu não sei em que eu cheguei. Acho que eu cheguei em quarto. Então vai que tenha sido terceiro. Ah, não. Ah, foi em terceiro. Terceiro. Ficou atrás de mim aí. Rui, granola. Então, pessoal, vamos fazer um repeteco aí. Corrida bem curtinho. Então eu vou fazer um GTA. Então eu já volto. A few moments later. Estamos de volta aí, pessoal. Vamos fazer agora GTA aí. Vamos ver como vai ser, né? Vai ser um inferno. Vamos que vamos. Dessa vez a amiga arrumou a internet da Xuxa dele aí e voltou. Só não cair. Só não cair de novo. É porque minha internet estava em manutenção. Minha internet estava em manutenção. Agora eu vou com o carro do canal. É isto. Vamos comprar munição aqui, né? Porque o negócio aqui vai ser um desastre. Estou até vendo. Vou apostar em você, Detone. É verdade. Você está gastando dinheiro. Vai perder dinheiro. Já estou pagando. 4 mil. Dá para comprar um Play 4. Já custaram 10 em mim aqui também, ó. Já foi para 14. 14 sem agora. Eita, vai ter um prejuízo. Vamos ver que é a oportunidade, Tony. Vai ter mesmo. GTA, mano. Fantasma até que não me pega, não. Mas no Fantasy. A noite. A noite. A noite GTA. Eita. Eu vou ficar chovendo. Eita. Acho que dessa vez o checkpoint buga. Dessa vez o checkpoint. Essa mania de checkpoint bugar é fogo. Vai. Deixa eu pegar o booster. O cara tentou bater em mim, mas tomou uma cacetada aqui. Ah, mas me giraram aqui, mano. Que filha da mãe. Deixa eu colocar uma em mim aqui rapidinho. Porque os caras vão querer tacar bomba em mim já aqui, mano. Os caras já estão... Não. 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 Os caras já estão atirando aqui já. Não. Foi o primeiro a morrer, eu acho. Mas já coloquei uma bombinha aqui do jogo aí. Ah, mano. O cara me mandou para fora da plataforma. Vai, vai, vai. Vai, Dragon. Vai, Dragon. Trava aí não, Dragon. O Dragon travou aqui. Se mudar a granada no chão, tem uma chance de matar a pessoa. É. Eu vou nem colocar aqui, porque ninguém vai estar... Vai, vai, vai. Vai, vai, Dragon. Nossa. Só vai. Vai, Dragon. Eu apostei em tudo. Não importa eu ganhar. Só importa eu ganhar. Nossa. Ele tá matando de todo jeito. Ah, mano. Esse filha da mãe do checkpoint bugou de novo. Vou conseguir ganhar. Vai, Dragon. Sobe em cima do carro. Ah, tá. O que aconteceu? Se fodeu. Eu caí. Nossa. É brincadeira. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Não acredito. Que filha da mãe. Amor do céu. Peguei uma mata-mata. Aqui virou mata-mata pros zoológicos. Nada dos zoológicos, é. Ah, mano. É. Ah, mas eu consegui recuperar aqui, mano. Tô em primeiro ainda. Oxe. Primeiro. É tanto tá bem hoje, viu? Não. Eu parei ali debaixo do checkpoint e saí do carro rapidinho, mano. Antes que o pessoal chegasse ali pra me bater, mano. O checkpoint bugou mesmo. Eu parei aqui, ó. Eu desci aqui do carro rapidinho. Só vai, Fabio. Ixi, eu fiz tirar um... Fiquei no vácuo. Ai, mano. Vai, vamos correr aqui. Deixa eu preparar umas bombinhas aqui, né? Porque... Sim. Porque merece. Só que as bombinhas de proximidade já eram. Eu já tinha jogado no chão. Eu tô mandando granada. Tem uma chama que mata a gente. Mas aí é quase impossível. Ah, como foi? Ai! Nossa, quero espalhar em mim. Essa daqui. Essa daqui. Tá longe, hein? Tô vendo... É, essa aqui foi... Foi até bom. Essa aqui. Pra quem chegou em segundo na outra, né? Cheguei em primeiro dessa vez. Tá ótimo. Vou colocar umas bombinhas aqui no chão, ó. A espécieza que eu ficar ainda não pode. Vai lá, Netany. Eu aposto em ti. Vamos lá. Vou colocar umas bombinhas aqui no chão. É, no primeiro? Não. Não, não, não. Ixi. Quase que eu caí. Eu vou ficar no ponto de novo. Quase que eu caí aqui, viu? Eu vou arrumar aqui, ó. Pronto. Arrumei. Cadê os pessoal? É. É o Vini doido que tá chegando aqui. Mas tá bom. É, meu amigo. É. Isso aí. Terminamos aí. Corre. Vai, anda, carro, anda. Ele vai tá assistindo esse vídeo. Parabéns, Vini. Parabéns. Vamos ver aqui. Vamos ver. Cadê o Leite isso aqui? Eu vou ver o Leite isso aqui. Só vai, Fabi. Bora, bora, bora. Uhul. Tu não pode em quarto. Tá de quarto. Uhul. Terminei. Deixa aquele like lá. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, é nóis. Então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.